Olá meus seguidores e amigos aqui do meu YouTube, da minha página e do meu Facebook. Nós queremos desejar a vocês todos um Feliz Natal, com muita paz e saúde que é o principal. Por isso para vocês todos, da minha família, para a vossa, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Gente, cuidem-se muito por favor. Bye bye. Até a próxima se vocês quiserem. Bye bye. Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal